Alô, varandeiros, pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Cheguei pra falar tudo sobre o Santos Futebol Clube. Pra você que tá ligadinho no canal, muitas informações. Do Peixe, o Santos corre atrás de um novo goleiro. Esse goleiro pode estar chegando no futebol europeu. Vou dar detalhes sobre ele. Fábio Carilli falou ontem ao Domingo Esportivo sobre Alfredo Morelos. O jogador vai precisar de mais alguns dias para ficar em forma. Vamos também repercutir o Campeonato Paulista. O Santos, após uma rodada, é segundo colocado no Grupo A. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixe o like, compartilha, se inscreva. Vem pra varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, é hora de falar da 1xbet pra você. Parceiro oficial do canal Varanda Futebol Debate. Na 1xbet, você tem bônus de até 300 dólares. E pode palpitar de montão em jogos que acontecem no Brasil e no mundo. Tem Campeonato Paulista, tem Copa São Paulo de Futebol Júnior, tem NBA. Grandes jogos pra você palpitar. E olha que você utiliza o código promocional do canal Varanda Futebol Debate pra ter um bônus ainda maior. É o VFutebol. Tudo maiúsculo e tudo junto. E ao clicar no link que está fixado nos comentários, você realiza o seu cadastro e apoia o canal Varanda Futebol Debate. Algumas sugestões pra você? Tá na tela. Tem Copa São Paulo de Futebol Júnior semifinal. Flamengo e Cruzeiro. Novo Horizontino e Corinthians. Dois jogos no dia de hoje. Sem contar a NBA pra você palpitar lá na 1xbet. Então, não perca tempo. Vem pra 1xbet. Você também. Meus amigos varandeiros, vamos falar sobre o Santos? O treinador Fábio Carilli ontem participou do programa Domingo Esportivo na TV Santa Cecília. E falou sobre a busca de um novo goleiro para o Santos Futebol Clube. O Santos que busca um reserva imediato para o goleiro João Paulo. O Diógenes tem feito esse papel, assim como também o Falcão. Mas é natural que a diretoria do Santos queira um novo goleiro. Fez uma grande reformulação também, né? Desligando o goleiro Vladimir. Liberando o goleiro Vladimir. Também o Paulo Mazotti. E agora a diretoria do Santos que era um novo goleiro. E o nome dele é Gabriel Brazão. Ele que tem 23 anos de idade. 1,92m. Jogador que está no futebol europeu neste momento. Está aí os números do Gabriel Brazão. 11 jogos realizados apenas como profissional. 16 gols sofridos. Última partida foi Gênoa 3, Spal 0. Ele atuando pelo Spal em 25 de 2 de 2023. Última partida como titular foi CD Corbett. História 2, Real Oviedo 3, em 15 de dezembro de 2020. É um goleiro que surgiu muito bem no futebol brasileiro, né? Muito se falava, inclusive, de ser um goleiro de altíssimo nível. Foi para o futebol europeu e aí acabou não tendo a visibilidade que todos esperavam que teria, né? Ele revelado pelo Cruzeiro, jogou também no Parma, no Parma da Itália, Internacional de Milão, Albacete da Espanha. Real Oviedo voltou para o Cruzeiro e também jogou no Spal da Itália e também no Ternana, também no futebol italiano. Jogador que também atuou, que também atuou na Seleção Brasileira Sub-17, né? Tá aí, portanto, os números do Gabriel Brazão, para você ligado aqui no Varanda Futebol Debate. Chama atenção a estatura, né? 1,92m de altura. Um goleiro bastante alto para os padrões brasileiros. Meus amigos varandeiros, nesta entrevista concedida pelo treinador Fábio Carilha ao Domingo Esportivo, ele também falou sobre Alfredo Morelos. Morelos vai precisar de pelo menos mais dois jogos para entrar em forma, portanto, só deve voltar no início de fevereiro. E olha, o que chama atenção sobre Alfredo Morelos é o tempo que esse jogador precisa realmente para se condicionar fisicamente. Ele chegou ao Santos Futebol Clube na janela de agosto, de julho e agosto, e precisou de 30 dias para entrar em forma. Até se falou que o Morelos chegou ao Brasil 10 quilos acima do peso. E agora, perceba, o Santos, que se reapresentou no final, no comecinho de janeiro, no comecinho de janeiro, o Morelos vai precisar praticamente de mais 30 dias para realmente se condicionar bem fisicamente. Então, complicado, né? Um jogador profissional que aparentemente não se cuida. Essa é a grande verdade. E além de não se cuidar, tem um alto salário, por mais que reduziu o seu salário, ainda permanece sendo um dos maiores salários do Santos Futebol Clube. Espero realmente que agora ele consiga se condicionar bem e, claro, não sofra lesões como sofreu o ano passado, que acabou tirando o Morelos da reta final do Campeonato Brasileiro. Uma contratação que até agora o custo-benefício é muito ruim ao Fredo Morelos, jogador colombiano. E olha, Carilli também falou sobre a multa recisória com o Vevar em Nagasaki, do Japão. Carilli disse que, inclusive, recebe ligações do presidente do clube japonês, né? E aí ele deixou realmente no ar, no ar quando ele coloca uma seguinte frase, olha, eu sei o que deve ser feito e o Santos também sabe o que deve ser feito no que se refere à multa recisória. Então, ficou meio que aí no ar, né, o que realmente quis dizer o Fábio Carilli com esta frase. Fato é que o tema vai para a FIFA. Claramente, o Carilli mostrou um respeito muito grande pela diretoria do clube japonês e também pelo futebol japonês. É claro que o Carilli tenta não fechar a porta, claramente, né, no mundo japonês, né? Porque o Carilli ficou dois anos no Vevar em Nagasaki. Então, é claro que o Carilli quer manter as portas abertas e continuar tendo um bom relacionamento no Japão. Meus amigos varandeiros, acabou a primeira rodada do Campeonato Paulista e o Santos é segundo colocado no Grupo A. Português acabou vencendo de virada a Inter de Limeira ontem, jogando fora de casa. Após o término da primeira rodada, o Campeonato Paulista ficou assim. Está na tela para você. Portuguesa, três pontos ganhos em uma partida. Está na frente do Santos pelo critério de gols marcados. Santos, três pontos ganhos em uma partida. Santo André e Ituano perderam, né? Perceba que o Santo André perdeu para o São Paulo por 3x1 e o São Bernardo venceu o Ituano por 2x0. Já a Portuguesa venceu de virada a Inter de Limeira por 3x2. No geral do Campeonato Paulista, o Grupo A tem Português e Santos, neste momento liderando com 3 pontos. No Grupo B, Água Santa e Ponte Preta, líder e vice-líder. Grupo C, Corinthians e Mirassol, vice-líder e vice-líder. E no Grupo D, São Paulo e também São Bernardo, líder e vice-líder. Está aí o começo do Campeonato Paulista. O Santos joga agora na próxima quinta-feira contra a Ponte Preta na vila mais famosa do mundo. Um grande abraço, valeu galera. Tchau!